E aí, Geração Nintendo? Aqui é o Rafael e a Ana. Eu. Estamos começando uma partida online com os inscritos. E todo mundo escolhe a fase que quiser. Eu já vou começar no random já. Eu estou aqui com o Vitor, o Renan, o Elton, a Ana, que acabou de falar. Eu mesmo. Você mesma. E um novo inscrito, o Leonardo, que ele me pediu pra participar. E vamos estar gravando hoje. Então, vamos começar. Hoje estamos sem máquina. Pra variar, eu tô com a Rosalina e a Ana com o Cupa. Eu sou da esquerda, né, no caso. E como é só o Manos, hoje a briga vai ser... O Elton e o Renan estão tão ansiados em Animal Crossing que... Até os personagens aqui, espelho. Caraca, o Leo é bom. Caraca, eu tô vendo que eu vou levar uma surda esse Leonardo. É, duro que vai me pegar eles ficam só ganhando moeda. Eu também, se eu ganhei a porcaria até agora. Caramba, quase me acertou uma banana. Ah, olha pra um copo vermelho. Aí não vale, mas eu tô me atrapalhando. Nossa! Ah, agora não alcanço mais o... 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 Caramba, meu! Voltar! A gente tá fixa da Eva, Eva, Zinelli da Febrezo. Ai, meu amigo, me jogou no mato. Você que me empurrou. Isso que é atrapalhando eu, eu. Nossa, eu falei esse casco do vermelho, agora não vai. Tá ainda vazando o curvo errado? Pode atrapalhar? Já passou, já. Mas o que eu posso fazer é dar um corte por aqui. Nossa, fui mal pra caramba! Foi, meu amigo, e você? Que impressionado que o Leonardo deu pressão o caminho inteiro, eu não consegui passar ele. É, viu, Moizinho? Você não é o pós-Victor do mundo. A sala inteira de brasileiro é metade americana. Mas a gente é americano. Quem tá de Brawls ali? É ele? Não é Brawls. Ele não saiu a roupinha do Brawls? É o Leon. É rico? Tem amigo? É. Amigo? Ué, mas também tem. Então, por isso que a gente tá pobre. Bela lana que você soa. Ai, vem cá. Ó, bem feito. Quem que tá caçando? Ó, o que tá na minha frente. Mas eu... Eu falei bem feito porque... Ninguém usa o cuco. Nossa, você tá me alcançando. Que roubo. Bananas? Primeiro lugar. Recuperei minha posição. O Leonardo tá logo atrás do Victor. Eu não gosto dessa casa fantasma, hein. Na verdade, eu não gosto de nenhuma casa fantasma. Eu já vi que tá com a casa fantasma. Tá dormindo. Moedas. 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 Nossa, eu tento te acertar. Tentar mesmo. Você viu? Nossa, o Leo tá nervoso atrás de mim, pô. Vou acertar teu caso todo. Pera, mas nem eu vou te vingar. Oh, quem... Nossa. Ah, não. Nossa, tem que tomar cuidado com o Leonardo. Um erro. Igual esse que eu tô lá descado. Não, todo mundo me ferrou nesse começo aqui. Você tá me caçando com até com o bumerangue. Caramba, ele quase me acertou. Me desviando. Me desviando. Não, o Cássico do Vermelho vai atrás de mim. Eu vou ver que ele errou lá, não. O Cássico do Vermelho passou por aqui. Uma hora que ele não tem que pegar o índio muito bom. Dá um Cássico do Deixeiro. Acertei alguém? Não, vai passar aí. Ah, quase morrinho. Não, foi bom pra caramba. Porque me acertaram quatro vezes no começo dessa fase. Nossa. E pra terminar com a chave de ouro, tinha que ser o Electrodrome. Perdi o timing. Eu achei que eu ia explorar. O Cássico do Deixeiro está parecendo um Lerdo. Não dá de por diante cilindrado. O Cássico do Vermelho chegando. Vou brincar um só. Acertei três vezes o Léo com meus Cássico do Vermelho. Por isso que eu tava lá pra trás. É, aqui tem que ser... Aqui tem que jogar bater no meio da corrida. Você se segura aí que eu tô chegando. Ixi, pior. Deixa eu ficar longe de você. Imagina, plot twist. Você quebra todo mundo, ganha o primeiro lugar e ganha a partida. E eu preocupado com o Léo o jogo inteiro. É, mas não tem como, não. É, ou vai que eu posso te enfiar em... Puts. Oi? Vai que eu posso te enfiar em último. O Léo te passou nervoso, né? Carmoca, tem três Cássico do Vermelho. Ele tem três Cogumelo, ele vai fugir agora. Eu só tô com essa bananinha aqui, quase que desde o começo do jogo. E vou continuar com ela, tudo que correr certo, ninguém pegar um Cássico do Azul pra me encerrar. Mano, eu não sabia que esse Pilar quebrava o Cássico do Vermelho, isso é muito bom. Mas ele aprendeu. Essa tita... Ah, tô mantindo, acredito. Nossa. E nada me acertou. O Léo tá indo, ele tinha. A bananinha que fez. Nossa, minha chance agora de ganhar do Riff. Ele tinha também. E o Renan também. Nossa. Yeah, primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like pra ajudar o canal e se inscrever pra não perder os próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima.